O impacto do Acordo Abraão sobre o Oriente Médio Após o fim do domínio britânico sobre a Palestina, a Guerra Árabe-Israelense se tornou presente em 1948. O ambiente no Oriente Médio se tornou ainda mais instável, as disputas por territórios e vias logísticas foram largamente postas em guerra e a saída para atenuar e encerrar as tradições conflituosas não seria fácil, também não seria possível em sua totalidade. Haja visto o grande número de nações árabes que se voltaram contra o Estado de Israel e o Ocidente movido pela locomotiva Estados Unidos. Assim, anos de conflitos se sucederam em escalada de tensão sem precedente. Mecanismos de danos geopolíticos, diplomáticos e físicos foram elaborados e colocados em práticas com agentes infiltrados, tudo pelo interesse de cada nação. Entretanto, a primeira nação árabe a estreitar laços, reconhecer Israel como um Estado soberano e se a interessar em tornar o Oriente Médio moderno e pacífico foi o Egito. Em 1979, o governo israelense de Menat Beguim assinou um grande acordo de paz com o Egito, que tratava do reconhecimento mútuo, a cessação do estado de guerra que existia desde a Guerra Árabe-Israelense, a normalização das relações diplomáticas, bem como a retirada completa das tropas militares e civis israelenses de toda a região da Península do Sinai, que Israel havia capturado durante a Guerra dos Seis Dias, em 1967. Já nas cláusulas contratuais do Tratado na Parte dos Egípcios, a responsabilidade permeava a desmilitarização de todo o leste do Egito. No artigo de minha autoria, publicada na revista digital à área militar de agosto, entenda o Acordo Israel-Emirados Árabes Unidos, efeito dominó. Mostra o Acordo de 1979, um sublime passo de pacificação diplomática e militar, que submeteu as peças-estados no Oriente Médio, em um reversível efeito dominó, sobre a região intensamente disputada. Muitos movimentos de descontentamento surgiram. Algumas nações e povos destaque para a Palestina ou Cisjordânia interpretaram o feito como traição aos costumes e ordens dos povos árabes, mas insuficientes para impedir um novo Acordo de Israel, agora com a Jordânia, em 1994, 15 anos depois do Acordo com o Egito, selando definitivamente as hostilidades por territórios e águas entre nações, e sinal verde ao progresso comum entre esses povos em direção à paz. É inegável que as peças ainda estão em queda, vislumbram o futuro promissor de paz e riqueza. É claro, sempre buscando o interesse próprio. O dia 15 de setembro deste ano entrou para a história da humanidade com o anúncio e assinatura do maior acordo já realizado entre nações até então consideradas inimigas mortais. A oficialização da cooperação de paz entre Israel, Emirados Árabes Unidos e Bahrein, intermediado pelos Estados Unidos na figura do presidente Donald Trump, cogitado para ser o próximo ganhador do Prêmio Nobel da Paz. Analisando de fato o tratado, os Emirados e Bahrein, na presença dos ministros das Relações Exteriores, Abdullah bin Zayed e Abdullah Tif al-Zayyan, respectivamente, submeteram o histórico conturbado do passado na fogueira. Passaram a escrever uma nova página, conhecida agora como o Tratado de Abraão, um realinhamento estratégico das nações árabes do Golfo Pérsico com Israel, com vistas em enfraquecer e estagnar o Ira, e sem uma resolução do conflito de décadas dos palestinos que condenaram os acordos. A cerimônia de oficialização ocorreu na Casa Branca, seguindo a tradição de 1979 e 1994, com o forte pronunciamento de Trump em meio a todos e a tudo. O povo do Oriente Médio não permitirá mais que o ódio a Israel seja fomentado como desculpa para o radicalismo ou extremismo, e eles não vão mais permitir que o grande destino de sua região seja negado. O impacto do Acordo Israel-Emirados-Barém sobre o Oriente Médio, que ficou conhecido como Abraão, terá grandes denotações militares e geopolíticas sobre a nova conformação de relações diplomáticas em toda a região. Na verdade, o Tratado de Abraão é um conjunto de dois acordos assinados separadamente por Israel com os estados do Golfo e unificados pelos Estados Unidos, que o consideraram uma declaração de paz. O NIR Israel, os Emirados Árabes Unidos e o Bahrein é o grande passo dos americanos em tornar sua intervenção direta no Golfo Pérsico menos promissora, ao passo que Trump vem desmantelando a presença de suas tropas no Iraque e no Afeganistão, possivelmente decorrente dos planos em transferi-las às unidades mais próximas do Ida, que criticou fielmente os acordos. Só no ano passado, com os ataques a dois petroleiros no Golfo de Oman, os Estados Unidos enviaram mil tropas adicionais para abordar ameaças aéreas, navais e terrestres decorrentes de Terã, após solicitação imediata e urgente do Comando Central Americano. Ao analisar friamente o histórico de intervenções americanas, desde 1991 os Estados Unidos estiveram envolvidos em 12 guerras diretas, sem contar os conflitos financiados, como manutenção da paz e combate a insurgências e comércio ilegal, atividades que culminaram em gastos que ultrapassaram a soma dos investimentos, em defesa de todas as potências juntas. Deste tratado a Abraão, o impacto sobre o Oriente Médio será visível. Os americanos reduzirão seus gastos diretos e investirão grande parte do financiamento em gastos externos com mantenedores de treinamento e de paz. Passarão a exportar muito mais equipamentos bélicos em escala sensível. Desde caça tático, com um F-35 aos Emirados Árabes Unidos, que há tempo desdenham do equipamento, há sistemas de defesa contra mísseis balísticos e convencionais operados pelo Irã, que desenvolve somas vultosas de urânio enriquecido a 4,5% em áreas negadas pelo governo, e pelo fato do seu envolvimento em guerras por procuração na Síria ao Iêmen, onde os Emirados têm sido um dos principais membros da coalizão saudita. Do outro lado, Israel contará com os Emirados e Bahrein no possível bloqueio às embarcações comerciais e militares do Irã, nas passagens conturbadas do Golfo Pérsico, Estreito de Hormuz e Golfo de Oman, feito que deteriorará as principais exportações de petróleo bruto, em torno de 43 bilhões de dólares, polímeros de etileno, 2,66 bilhões de dólares, ferro semiacabado, 1,65 bilhões de dólares, e entre outros produtos, sustando, mesmo que não definitivamente, o investimento em treinamento e equipamento bélico ao principal grupo em ascensão contra Israel em solo sírio e libanês, o Hezbollah, que intensificou suas operações nas colinas de Golã, onde mais da metade da área ocidental é ocupada pelos israelenses após a Guerra dos Seis Dias com a Síria. As conversações entre as nações árabes e a nação judia percorreram longas semanas até a promulgação de Abrão. Apesar dos palestinos negarem participar do acordo, já que trabalham para criar um Estado independente na Cisjordânia ocupada, Gaza e Jerusalém Oriental, segundo os emires, o apoio ao povo palestino seguirá sendo a questão-chave da geopolítica dos Emirados. É sabido que a Força Aérea Americana implantou um esquadrão de F-35 em uma base aérea de Abu Dhabi, e a 5ª Frota e o Comando Central da Marinha, do Bahrein, são laços recíprocos de hospedagem e defesa que fortaleceram o diálogo na região. Contudo, o acordo de cooperação de paz e estratégia bélica nas bordas principais do Oriente Médio cercará a nação iraniana que sofrerá impactos de imediato em sua economia petroleira e financiadora de grupos insurgentes. E mais que isso, tanto Bahrein quanto Emirados sugarão ao máximo as tecnologias e recursos que Israel e Estados Unidos têm a oferecer, como os F-35 e sistemas de defesa, seja o Patriot americano ou o Arrow e o Aerodrome dos isailenses, e as tratativas de entendimento entre Israel e palestinos ficarão mais manobráveis por meio da intermediação dos Emirados, e o Tratado Abraão estimulará futuras negociações no contínuo efeito dominó sobre as peças da região. O canal Área Militar agora está em revista digital mensalmente para adquirir nossas exclusivas revistas com as principais análises, documentários e geopolíticas é fácil e custa pouco. Basta acessar o site Apoia-se e contribuir mensalmente com R$ 10,00 ou mais para receber a revista digital todos os meses personalizada. Apoia-se E ativa necessária Apoia-se